Música Olá amados irmãos, sejam bem vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações. Mensagem do Comandante Ashtar, as energias do que chegam, preparam você para o Flash Solar. Para aqueles de vocês, interessados em aprender mais, sobre os esforços contínuos dos Trabalhadores da Luz, para ajudar na Ascensão da Terra, ouçam esta mensagem detalhada de Ashtar, Comandante Pleiadiano, das Forças da Luz Galácticas. Pergunta, pelo que entendi, a Ascensão está intimamente ligada ao Flash Solar. Você pode nos contar um pouco mais, sobre como funciona? Comandante Ashtar, sim, as energias que estão atualmente inundando Gaia, estão se intensificando, e preparando a humanidade, e muitos outros coletivos dentro, e sobre ela, para erupção, ascensão. O Flash Solar, será a culminação final, das energias mais intensas e brilhantes, que irão, literalmente, derreter toda a escuridão, toda a energia vibracional inferior. É por isso que, tantas pessoas que não estão acordadas, ficarão confusas. Porque, de repente, aquilo com que eles ressoaram, terá ido embora. E haverá um grande período de desorientação, até que eles, e sua vibração, possam se calibrar, com a energia e vibração que será introduzida pelo Flash Solar. Assim, o Flash Solar, não é, necessariamente, um simples Flash de Luz. É uma onda de energia muito poderosa, energia de alta vibração, que, sem essas ondas de energia anteriores e menores, nenhum ser humano poderia suportar, físico ou espiritualmente. Ondas de energia que chegam, têm um propósito. E todas essas ondas que chegam, servem para sintonizar seu corpo, seu corpo energético também, de modo que ele possa resistir à energia do Flash. O Flash Solar, será como um enorme cabo de vassoura, que varre qualquer negatividade residual. O trabalho de limpeza e liberação, está em andamento, neste exato momento. Mas este Flash, será a última varredura, se você quiser. A energia que vem do Flash, permanecerá. Enquanto muitas energias, que chegaram a Gaia, vieram na forma de ondas, que acariciaram e beijaram Gaia, e lentamente, se afastaram. Alguns permaneceram, porque servem para refinar a ressonância da Terra, bem como a ressonância coletiva da humanidade. Lentamente, mas com segurança, como alfinar um piano. Algumas dessas energias permanecem e outras não. O Flash Solar permanecerá. Isso responde a sua pergunta. Entrevistador, sim, isso responde. Também me pergunto sobre o Flash. Entendo que grande parte da humanidade, não conseguirá resistir, a energia do Flash, e que será muito destrutivo para o planeta. É isso que você vê? Ou você vê algo diferente? Comandante Ashtar, as pessoas têm a opção de acender ou não. Alguns podem não resistir a esta energia. No entanto, acreditamos que muitos desses humanos já terão, em algum nível de consciência, escolhido não se elevar. Os que não resistirem, receberão armadura adicional, por falta de palavra melhor. Até que a confusão se resolva, e eles entendam o que está acontecendo. Nessas ocasiões, eles terão até a escolha de decidir, se desejam ou, não continuar neste caminho de ascensão, ou se desejam deixar seus corpos, e ir para outro plano de existência. A escolha sempre estará com cada um. Alguns, já escolheram. Muitos, nem mesmo estão cientes, de que tem uma escolha a fazer. E aqueles que não estão cientes disso, e não estarão, até o momento em que a erupção ocorrer, eles terão uma escolha no momento, nas horas e dias que se seguem, quando sua confusão se dissipar. E eles terão muitas opções para escolher. Esperamos que tantos de nossos irmãos, e irmãs humanos, escolham se juntar a nós, mas respeitamos que a escolha se ache a deles, e deva fazer parte de sua jornada e caminho traçado. Não é algo que possamos forçar, é simplesmente algo, para o qual podemos informar e preparar a humanidade, e esperamos que o maior número possível, escolha a luz, escolha o progresso, e evolução futuros. Impactos do Flash Solar Felicidades Mensagem do Comandante Ashtar Por Katya Odley Fonte Mensagens Celestiais Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Música Música